É, leve ela, vá, Thiago, ela precisa ir. Está de perto de mim, Thiago! Olha que loucura. Olha ele. Ele é casado. Procura o celular. Não, Deus, vai lá. Vai vir perto de mim. Olha que loucura. Olha, 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 olha. Vem, Vanessa, vem cá. Vem cá, chega. Ei. É o jeitinho dela. Não, 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 não. Não, 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 não. Me endoide então. Vou ficar aqui, maravilhoso. Você não vai ficar. Querida, eu não consegui encostar no meu esposo desde que ele chegou. Você vai precisar ir. Olha a vituração. Eu não estou não me incomodando. Mas está me incomodando. Ih, a casa toda. Vá. Põe esse barulhão. Que você vai embora. Porraia, Thiago. Sai. Fazendo carta lá. Toda vez que ela vai embora, ela faz isso. Isso é para levar para homem, sabia, em hotel? Pousada e as outras filhas, olha. É o quê? Toda vez ela faz isso. Olha, os miojinhos na mão, olha. Olha, as outras tristes aí. Olha. Olha, os miojinhos na mão, olha. Meu Deus. Aí você já se pega, né? Das bruxas. Olha. É. Eu não acreditei. Quando eu vim aqui... Mas por que eu vim? Por quê? O carro me implorou? Por que eu vim? Por que eu implorei o quê? Quem mostra a mensagem? Olha. Eu mostro toda hora. Vamos, barra, 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 barra. Apenas isso. Botei só isso, nojenta. Essa carranca. Se acha? Me acha não, meu filho. Eles me procuram. Que nem você me procuram. Aí daí, menina. Já me arrependi. Manda pra casa agora pra saber se eu vou. Ah, segura que você toma pizza pra você voltar a pé. Aí daí, você se acha? Ah, não mesmo? Tá jantando em casa, nojenta. No bar, é. E é o dia todo que você veja na mão. Que ideia dela, não? No caso, eu tô aqui. Cerveja, piscina. Ah, ah. Querida, você não tá no churrascão do seu tio, não? Sim, mas eu vou curtir igual. Ah, amassada. Ah, preta. Parece que ela tá tipo assim, tô de férias. Eu não vou chá. Mas não, não vou chá. Eu não vou chá, não vale nada. Eu não vou chá. Nunca valeu. Eu não sei, meu filho. Lembra quando ela deixou de me seguir? Ele é, porque ele conhece. Olha a saca. Nunca valeu. É. Vem, não comece não, viu? É a outra cabeça quadrada ali, aí. Você sabe que ela louca por lugar, né? É. Vem em cima dele. O que a gente se ela pegou e deixou de seguir, você não foi? Olha, vou chá. Vou chá. Vou chá. Vou chá. Vou chá. Será que é isso? Você recalca comigo? Você é filho do meu homem, é? Ela faz pra chamar a atenção. Essa carente. Ela é carente. Olha daí. Mandei mensagem pra ele. Luiz, fiz alguma coisa. Foi mesmo. Ele mandou. Ele mandou mensagem. Esse é o problema. Dá ousadia de mandar mensagem pra ela. Porque ela fica se achando. Eu disse, não. Não fez nada. Eu disse, amigo, eu te fiz algo do que você deixou de me seguir. Eu disse, não. Eu vou procurar agora. Porque eu dou uma olhada. Quem faz é ela, existindo. Não, viu? Não vale nada. Quer se picar, querida? Quer se picar? Pra sua casa? Mandei. Mandei. Mandei o carro pra casa. Vai sentar no pagode todo dia. Eu não vou botar pra não gastar gasolina. Você não merece a gasolina no meu pai, não. Vai dormir. Vai você, mina. Palhaçada. Vai daí, palhaça. Vai daí, cebosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, caceta. Vaza da minha casa. Vaza. Ai, alcoólatrazinha, safada. Tá costurando agora, mina. Gostei de costurar. Oi, Bela. Oi. Já vai, minha filha. Vai, descanse. Gostou? A ideia foi sua. Foi você que falou isso pra mim. Foi a ideia dele. Foi a ideia dele. Isso. Vai, Fiona. Ou... Bela. É a Bela. É a Bela. É a Bela. É a Bela. Ah, galera. Tem uma coisa que vai ficar suficiada. Graças a Deus que cobriu o rosto. Não, Borja. Eu não sou extermina. Por quê? Não. Por quê, Vanessa? Vai gravar comigo amanhã? Não. Não vou gravar com você. Não quero você. Não quero eu ir no Instagram amanhã. Fica em cima da semana perto do lugar. Mas você precisa descansar, dormir. Oxi. Vai descansar pra amanhã você gravar comigo. Oxi. Não vou gravar com você. Só pra o lugar. Vou gravar só pra o lugar amanhã. É que você é minha estrela dos meus stories amanhã. Foi minha roupa, não. Vai descansar. Leva, Chocobol. Pode levar. Cala a boca, Thiago! Thiago, deixei ela, viu? Bora, meu amor. A mãe tem muito bem cedido. Tá bom? Sai, sai, sai daqui! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! É meu, Thiago! É meu! Esse não, Thiago, não! O Thiago é minha! O Thiago é minha! O Thiago é minha, doida! O Thiago é minha! O Thiago é minha, doida. Ele pisa no canto. Ele... Ele pisa na pessoa errada. Ele pisa na pessoa errada. Você bateu na pessoa errada mesmo que vocês vão lá. Ah, mamãe, tira batendo Tiago. Puxa! Tchau, Tiago! Puxa! Chocou bom, leva pra me descansar. Vai numa manhã pra ver o teu marido de manhã, né? Amanhã você vem. Uma manhã vai seguir, né? Isso. Eu vou às 5 da manhã. Puxa! Puxa! Bora, meu amor, bora. Tchau, Carlos. Tchau, graças a Deus. Vai embora, viu? Vai embora. Puxa! Vai! Vai, pegou! Vai embora! Selvagem luta! Vai embora! E não volte nunca mais! Doida! Chupacabra! E você também, vai tomar seu remédio e vai dormir. A gente volta amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto